Fala galera da Freak Pop, eu sou a Tata Snow, estreando aqui no Comentando com Spoilers. Pois é, tirei o Bruno. Aliás, essa semana eu roubei tudo do Bruno. Tirei o Bruno lá do Cine Shake, da bancada, fui eu que comandei aquele programa. Tô aqui estreando no Comentando com Spoilers e posso falar, tô adorando. Eu sei que ele vai me xingar, mas enfim, tudo bem. Bem, pra quem não assistiu ainda o filme Sócrates, que vai ser o tema hoje do Comentando com Spoilers, para, pausa, respira, acessa lá youtube.com.br milkshakejp e assista o Comentando sem Spoilers. Ou corra pro cinema, salve esse vídeo e depois você vem assistir. Agora, se você é daquelas pessoas que não tá nem aí pra spoiler e você quer saber mesmo o que rola nesse filme, bem, então continue assistindo, vou ser muito bem-vindo. Bem, sinopse de Sócrates, Sócrates que tem pitado pelo Christian, ele perde a mãe dele com 16 anos, ele mora na periferia de Santos e ele está completamente abandonado. Bem, ele começa a tentar reordenar a vida dele. A mãe dele é cremada e aí os problemas começam a surgir. Ele não consegue pegar as ciências da mãe, ele não consegue arrumar um emprego porque ele é menor de idade. E olha que ele forja, viu, os documentos. Ele até vai lá, se passa por maior de idade, mas ainda assim não consegue nenhuma oportunidade. Ele tá passando necessidade, ele passa fome e ele está completamente desamparado a ponto dele procurar a família dele porque ele ainda tem primos, né, e tem o pai. Só que o pai não olha na cara dele porque o pai é evangélico, o filho é gay e ele não quer, ele renega o filho totalmente tanto que ele tinha um bom relacionamento com a mãe dele justamente por isso porque a mãe defendia, enfim, os dois se entendiam dentro dessa questão da homossexualidade. E ele tá lá perdidaço, na rua, perambulando e sem saber aonde ele vai dormir e qual vai ser o próximo Prata de Humida. E a gente vai, ao longo do filme, acompanhando essa trajetória dele, tentando se reerguer, tentando não entrar pro crime, tentando não cometer nenhuma atitude drástica. Ao mesmo tempo, em paralelo, na verdade, ele conhece o Maicon, que é interpretado pelo Thales, é um sobrenome difícil, então deixa eu aqui na tela. Os dois se envolvem, esse romance traz um pouco de esperança, traz um pouco de vida pro Sócrates, né? Esperança mesmo pra um dia melhor, só que as coisas também não vão desenrolar do jeito certo porque o Thales, o Maicon, perdão, ele tem um filho. Então, assim, tudo, tudo, todo o cenário no final do dia está extremamente complicado pra ele. E a grande sacada do filme é não te entregar o que de fato acontece com o Sócrates. Você acompanha essa jornada dele, pós-falecimento da mãe dele, você sofre, sente e torce, e ao mesmo tempo perde a esperança junto com ele. Você tá ali acompanhando mesmo, de fato, cada passo do personagem até um final, aonde vai ficar no seu imaginário. E é isso que é a grande beleza de Sócrates, porque ele não traz uma grande crítica social, apesar de isso estar implícito na premissa. Ele não dá, assim, tanto ibope pra questão da homofobia ou da homossexualidade, porque isso pertence ao mundo dele e é tratado de forma muito natural. Aliás, natural é a palavra desse filme. Ele é uma experiência. Ele é um personagem que você... Ele é real. Ele tá ali do seu lado. Você vai conviver e viver com ele ao longo daqueles 70 minutos. Você vai sentir todas as emoções dele, você vai torcer pelas vitórias, você vai chorar por mais alguma perda. E é uma experiência mesmo que entra no seu coração, entra na sua alma e te faz pensar, te faz refletir sobre a situação de inúmeros, milhares de jovens aqui do Brasil que muito provavelmente passam por algo semelhante. Então Sócrates é um filme que te toca, que te emociona, que te traz uma mensagem muito forte, mexe com o seu eu pessoal, nem possível você não se envolver. Enfim, e deixa aí um grande recado pra o que podemos fazer ou o que podemos cobrar, né, de um ponto de vista político e social pra que esses jovens que de repente passem por situações semelhantes ao Sócrates tenham um pouco mais de apoio e sejam mais... melhores recebidos e orientados. Então Sócrates é uma experiência muito íntima, avassaladora, e certamente vocês vão gostar muito. Eu sou apaixonada. E é isso. Essa é a nossa recomendação da semana. Então fica aqui o Comentando com Spoilers de Sócrates, protagonizado por Cristian Malheiros. E semana que vem tem mais. Não sei qual o próximo... Ah, sei sim qual o próximo grande filme e com um grande sorriso no rosto. Mas o Bruno volta aí com o Comentando sem Spoilers e o Comentando com Spoilers pra vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho